Terceiro DP, a cidade de Atimor, o estado é o Maranhão e aqui policiais efetuam a prisão de um homem de nome Francisco Neurivan Carvalho da Silva. Sabe o que ele estava fazendo? Aprontando nas ruas desta simpática cidade do estado do Maranhão. Francisco Neurivan estava praticando assaltos quando a polícia chegou e efetuou a sua prisão. Mas será que é a primeira vez que Francisco Neurivan dá trabalho à polícia? É a primeira. É a primeira? Quer que seja a última também? Vai, vai ser a última. Tu estava sozinho? Não, tu estava lá comigo. Eu estava contigo? Eu sou ladrão como tu? Eu sou assaltante? Me responde agora. Sim, eu estava contigo, estou te deixando de mão. Eu te fiz uma pergunta, eu estava contigo? Sim, meu amigo, você vai me cuspir mesmo, né? Sim, eu estou te perguntando se eu estava contigo, responde, eu estou te perguntando. Eu estava contigo, rapaz. Agora o povo está sabendo que eu estou contigo. Eu estava contigo no roubo? Tu deve saber, né? Olha, mas tu estava não. Sim, eu sei que não estava. Tu dava em que eu estava? Tu vai ver a alma ver a cebolsa, descarado, rapaz. Agora tu vai falar com o delegado. Aê, agora tu vai ser agora autuado mais ou menos que eu estava com ele. Olha, rapaz, você quer ver ele dizendo de novo? Eu perguntei, tu estava com quem? Mó assim, bota ele dizendo de novo aí. Tu estava com quem? Tu estava lá comigo. Olha, você estava comigo. Mas, rapaz, bicho descarado. Tu estava lá comigo. Você viu aí, pastor? Vi, eu vi. Você acha que eu estava com ele? Negativo. Então, está aí o meu pastor, o meu cinegrafista. E aí é o Francisco Neuivan, passado na casca do alho. Ele disse que é a primeira vez que estava roubando. Mas esse bicho aí é ladrão fino, alma cebosa. Olha a cara dele, descarado todo. Vem estar trabalhando, bicho, velho descarado. Essa alma cebosa, está na lente, pastor? Então, está na tela da TV Antena. Dez.